Chegamos a parte do nosso forro, eu corto, dá pra vocês verem sempre um tecido com uma diferença assim, pra eu poder trabalhar com mais tranquilidade, já que eu não sou uma expert na costura. Aqui já tá tudo pronto, tão vendo a nossa clutch? E o que é que eu faço? Eu viro o tecido pelo avesso, é um tecidinho de tricoline mesmo, e aí eu vou dobrar, eu tenho que dobrar de um tanto que ele entre na minha peça depois. Por que ele tem que entrar na minha peça depois? Porque eu faço assim, eu costuro a lateral, e depois que eu costuro a lateral, eu visto o meu forro na peça para depois costurar a parte de cima do zíper. É, é uma forma que eu faço, que eu acho que o forro fica mais bem posto, né? Assim, fica bem ajeitadinho. Tô alfinetando aqui, eu faço isso dos dois lados, vou costurar a lateral, depois que eu costuro a lateral é que eu costuro a parte de cima. Então, eu alfinetei de um lado, tá vendo? Aqui vai entrar aqui, e agora vou dobrar e alfinetar do outro. Aqui cada um pode fazer como achar melhor, né? Mas quem não sabe fazer e que quiser ouvir as dicas de uma pessoa que não domina muito a costura, pode fazer como eu, e às vezes até consegue aprender, né? Se dá, consegue se virar bem para fazer os forros das suas próprias bolsas. Então, pronto. Aqui tá. E agora eu vou costurar. Aqui já tá pelo avesso. Como é que eu costuro? Do mesmo jeito que eu costuro todas as minhas peças, aquela costurinha reta. Vou preparar minha agulha e volto aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, como aqui é o avesso, eu faço aquele nozinho com aquele... E aqui eu vou... Eu não sou expert, mas faço com bastante critério, com bastante cuidado. Fica bem feito. Só que eu tenho consciência de que eu não domino a costura como, né? Assim... Com tanta... Como no crochê aqui... Eu me sinto mais, bem mais à vontade. Mas eu acho que a gente vai aprimorando. Tão vendo? Eu vou fazendo uma costura reta, estão enxergando a costura? A linha é quase da... Da cor do tecido. O tecido do forro pode ser qualquer tecido, é... Tricoline, é... Um tecido cru. Eu gosto sempre do tecido... Do tecido cru, dos tricolines, do 100% algodão. E sempre coloco o forro nas minhas bolsas. Porque eu acho que... Essa costurinha aqui vai ficar... Vai ficar pra... Pra parte, né? Isso aqui é o avesso do meu forro. É... Eu passei o tecido antes, então é importante passar o tecido antes. Pra ele ficar mais fácil de manusear e de vincar, né? Depois que eu terminar de costurar as laterais. Que eu vou virar ele, né? Do jeito certo, do direito. Pra ele... Pra eu posicionar na bolsa, vou mostrar pra vocês. Eu passo também. Porque pra essa dobrinha aqui ficar bem, bem marcada. Então, aqui, ó. Eu tô costurando. Aí, não tá ruim, tá vendo? De forma reta. Eu vou pra frente um pouco. E vou mostrar atrás pra vocês como é que fica. E volto... Dá dando pra vocês verem. Aí, ficou um pedaço sem o ponto. Aí, agora eu venho... E entro aqui nesse ponto. E vou pra frente um pouco de novo, ó. Estão vendo? Aí... Aí, venho de novo nesse pedacinho que ficou sem. E passo lá atrás e vou pra frente de novo. Dessa forma, fica mais reforçado. Vou mostrar atrás pra vocês, tá vendo, ó? Ele fica mais reforçado a costura. Vou aqui... Agora, eu detesto quando a linha embola. Acho que ninguém gosta, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês verem. E aí, eu vou mostrar pra vocês verem. Vou costurar os dois lados assim. Vamos lá? Aqui, ó. Já costurei um lado. E costurei o outro. Estão vendo? Os dois lados de trás ficam assim. Agora, o que é que eu faço? Vou mostrar pra vocês. É... Eu fico sendo repetitiva de dizer que essa é a forma que eu faço, tá, gente? Mas, logicamente, eu sei que cada um entende. Aproveitem o que der pra vocês aproveitarem em termos de novas dicas, de novos conhecimentos. Vou arrematar essa linhazinha aqui que ficou, que eu tinha esquecido de arrematar. O importante é a gente fazer o nosso trabalho da forma que a gente se sente mais à vontade. A gente fazer com o coração, como a gente faz. E a gente buscar sempre aprender novas coisas. Eu viro a peça do avesso, estão vendo? Aqui, eu posso até também passar esse meinho por aqui, se eu quiser virar. Pra ficar mais fácil. Aqui não dá. Porque aqui tá bem... Aqui, ó. Tá bem justo, tá vendo? Eu não deixei espaço. Mas não tem problema. E agora, eu pego a peça e desviro, estão vendo? A peça que eu costurei. E aqui é que eu falo pra vocês que eu passo, estão vendo? Eu passo pra essa costura minha aqui ficar bem abertinha. Então, eu vou passar, antes de posicionar ela na peça de crochê. Eu vou abrir aqui e vou passar, pra que esse tecido fique bem vincado, né? É assim que chama. Eu vou passar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Agora, eu pego a minha peça e visto no tecido que eu costurei. Encosta bem as pontinhas lá no canto. Ainda dá pra encostar mais, tá vendo? Quem quiser, ó, pode até alfinetar aqui no fundo, porque em alguns casos, eu passo uma costura aqui no fundo também. Pra que o tecido fique bem, bem rente, fique bem vestido na peça. Depois que eu vestir, ó, ela tá toda vestida, estão vendo? Eu vou dobrar. E vou costurar, escondendo a costura que eu fiz no zíper. Então, Essa aqui é a costura que a gente tem que tomar o máximo de atenção pra fazer bem justinha, bem escondida. Porque quando a pessoa, quando a cliente, quando a pessoa que ganhar a peça abrir, não vai quase ver a costura. No caso de quem faz na máquina, fica aquele pés pontinho de máquina, né? Quem faz na mão, faz a costura invisível, ou faz a costura realmente visível, mas uma costura bem homogênea, mesmo que visível, né? Uma costura, se ela aparece, mas ela é uma costura feita de forma regular, não tem problema. Ela aparecer, pelo menos na minha opinião, né? Então, aqui, ó, eu vou dobrar e tô alfinetando aonde eu vou costurar. Vou continuar alfinetando e volto aqui pra mostrar pra vocês como eu faço a costura da maneira mais invisível possível. Aqui, ó, ela já tá toda alfinetada. Lembrem que antes de vocês costurarem esse pedaço aqui, tem que desvirar essa linguetinha, tá? Que eu virei ela aqui. Ela tem que ficar pra fora. E agora, a gente vai, vou preparar minha agulha, e a gente vai costurar. E como é que é essa costura da maneira mais invisível possível? Isso eu aprendi com minha mãe. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Você vai sempre entrar no mesmo, bem próximo de onde você entrou. E aí, vou pra frente um pouco. Ok? Ok, puxei. Essa entrada aqui, vocês viram que aqui eu peguei no tecido. E agora, eu vou entrar no crochê. Eu vou entrar na mesma direção dessa saída aqui do tecido. E aí, vou pra frente mais um pouco. Ó, eu tô aqui, tô aqui no tecido. Então, eu vou pro crochê na mesma direção de onde a minha linha pegou no tecido. E vou mais pra frente um pouco. Que delícia quando a linha embola, né? Eu vou tirar esse primeiro alfinete aqui. Olha como tá ficando bem, bem, bem discreto. Aqui, ó, de novo. Eu tô aqui, a linha saiu aqui no tecido. Eu vou já no zíper e vou pra frente um pouquinho mais. Tô aqui no tecido, vou pro zíper na mesma direção e vou um pouquinho mais pra frente. Tô no zíper, ou tô no tecido, vou pro zíper na mesma direção e vou mais pra frente um pouco. Pegando bem na beiradinha do tecido, vocês tão vendo? Tô aqui no tecido. Vou pro zíper e vou pra frente mais um pouco, bem na beiradinha do tecido. Dessa forma, a costura fica, ó, praticamente invisível. Então, vamos lá. E tô pegando aqui, ó, tô juntando também a folguinha. Ô, não tô mostrando pelo vídeo, desculpa. E tô aqui, ó, pelo lado de fora, vocês tão vendo? Que com essa costura do tecido, eu vou tirando a folguinha do zíper. Então, a gente vai sempre olhando, atento também, como tá ficando a nossa costura pelo lado de fora. Então, eu tô aqui no tecido, eu vou pro zíper na mesma direção. E aí, aqui, eu pego na mesma direção que saiu a linha no tecido, eu pego no zíper. E vou um pouquinho mais pra frente, pegando bem na pontinha do tecido. Isso foi a Mames que ensinou, tá vendo? Quem quiser, depois dessa costura, pode fazer um pés ponto só pra enfeitar. Mas, essa é uma costura que fica bem invisível. Vou correr toda a costura fazendo assim. E volto pra mostrar pra vocês depois. Depois que eu faço aqui um ponto, de tempos em tempos, eu olho aqui, ó. Só pra confirmar. Aqui, por exemplo, a linha apareceu. Então, esse ponto aqui meu, eu tenho que voltar. Eu tiro a linha. Volto pra pegar ele mais pra baixo um pouco. Porque eu não quero que a linha apareça do lado de fora. Certo? Então, isso também é uma coisa que tem que tomar cuidado. Mas, com a prática, com a prática, a gente vai... Eu continuo praticando a vida inteira. Porque a gente vai melhorando. Então, vamos lá costurar. Aqui, eu vou voltar aquele pontinho que eu não quero que apareça. Vou voltar aqui pra frente. E vou pegar ele de novo, mais pra baixo. Porque eu não quero que ele apareça na parte do zíper em cima. Então, pode ser que a gente precise fazer esse ajuste. Então, vou seguir fazendo essa costura. Quem não quiser, pode fazer aparecendo mesmo. Eu não acho feio se a costura aparecer. Se ela tiver regular. O ponto tiver do mesmo tamanho. Então, vamos costurar e eu volto com vocês pra mostrar ela pronta. Quem quiser, eu botei aqui esse alfinete pra lembrar que pode passar uma costura aqui por baixo. Pra o forro ficar todo fixo, bem fixado na bolsa. Quando a gente desvirar, o forro não subir. É uma opção. E aqui tá pronta a nossa clutch bit. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A linguetinha tem essa função que a gente segura. Fica mais fácil de abrir. Olha aí o forro, como ficou. A costura que eu disse a vocês, da forma que a gente tava... Que eu mostrei a vocês, ela fica quase que, assim, bem perceptível, né? E aqui tá pronto. Pra gente correr o mundo assim que a pandemia deixar, logicamente. Mas dá pra você fazer, pra vender, dá pra você presentear. Dá pra você se arriscar com outros nomes, logicamente, depois de ter entendido como é que funciona o fio conduzido e a técnica. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo mês.